Fala pessoal do Porteiro Aberto, tudo beleza com vocês? Mas aqui tá tudo beleza, estamos no arrendamento de novo Pessoal, vou passar um pouquinho pra vocês, olha que maravilha Fazer uma atualizaçãozinha pra vocês, rápida aqui galera Bezerrinho novo, pra quem lembra do vídeo dela Essa vaquinha aqui foi aquela que teve a inflamação na bochecha Tem vídeo dela no canal Primeira cria dela, já soltou um bezerrinho ontem Aí pessoal, nasceu o bezerrinho ontem Olha aí galera, esse daqui que elas estão comendo Foi capim de beira de estrada Pra quem não sabe, nosso BRS tá crescendo ali E aqui tem muito capim na beira da estrada Principalmente do arrendamento, aqui é muito capim na beira Mas vai lá, tira o capim, olha lá, tritura E passa pra eles uma forma de economizar aqui O capim BRS que tá plantado ali atrás Pessoal, olha quem tá chegando aqui Pra quem lembra desse animal aqui Esse animal foi aquele animal que nós compramos Ele não tem um pé Olha lá, ele é perneto Tá junto com a viruguenta, olha como é que a viruguenta tá Galera, olha ele Já fiz um vídeo finalizando a viruguenta Ela tá junto com ele Pegou? E aí Moleque Olha aí o boiadeirão laçou Pegou a garota Pessoal O que que nós vai passar aqui pra vocês hoje? Galera, nós fizemos Tínhamos feito um teste O primeiro teste que a gente fez não deu certo Então Ó, tá lutando Vai fazer uma focinheirinha na garota Pessoal, ela tá bastante agitada Muita força Muita força Mas tem que ir com calma lá pra fazer uma focinheirinha nela Vai, carninha, vai Vai, carninha Vai, carninha Olha como é que é bruta, pessoal É bruta É bruta, hein Oi Eita, nós Você é canal Figura Calma Vamos ir pra ela aqui mesmo com a cara deitou Vamos Vamos Já que ela tá se debatendo muito, pessoal Então não vamos fazer ela Ela sofrer, não É forte Muito forte, pessoal Animal forte demais Trena Ó, casquinha bom também de nós fazer Um casquementinho, né, Rogério? Gostinho Olha aí Dá pra fazer Pessoal Vamos entrar um pouquinho Interesse aí pra vocês Olha aqui, galera Conseguimos achar aí uma prótese O que vai ser Provavelmente a prótese Da nossa garota Olha aqui Deixa eu pegar Pra vocês aqui Ela tá machucando Pessoal Vamos alongar Fazer o tamanho Correto Mas olha aqui Que bacana Muito provavelmente Vai dar certo Olha aqui, galera Vamos fazer uma forma De fazer uma botinha pra ela Vai precisar de ser Alongado, né Mas Olha aí Conseguimos a cena Pra medir certo E vamos fazer No tamanho ideal, velho Compatível Com o tamanho Da outra pata Compatível Com o tamanho Da outra pata Pessoal Nós fizemos Um primeiro teste Que não deu certo O primeiro Daí eu não gravei Não passei pra vocês Mas agora Surgiu essa ideia A gente acredita Que Agora nós vamos conseguir Bolar Um 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 sapatinho Pra ela 46 Aqui dali Vai lá Não Isso Tá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Centímetros Beleza Você tem que mudar Sete centímetros Aqui Sete centímetros Pra fora Olha aqui Pessoal Ela acaba se machucando Que ela vai dar Umas raladinhas Agora Agora vamos fazer Mais uma proteção Aqui Direto Ela tá se machucando Aqui Pessoal Agora tá Um pouquinho De sanguinho Já vamos fazer A cura Dela Dela Olha como é que ela Tá engordando Tá pegando Força Vocês viram A luta Que nós tivemos Com ela Aqui Galera Vamos soltar Ela subir Lá pra sim Pegar A medicação Deixa eu segurar Se buscar Vou derrubar Duas vezes É Não deixa ela Aí pessoal Estralar de dedo Já pegamos Nossa medicação Já trouxemos Aqui perto Da nossa Toquinho Fizemos uma primeira Higienização Com iodo Ali Vamos passar Uma pomadinha Cicatrizante Vamos enfaixar Pra que pessoal Pra ela não ficar Arrastando aí Nessa terra E acabar Machucando de novo Esse tratamento Aqui é um tratamento Que tem que ser Com frequência Por que? Porque ela arrasta Esse toquinho dela Pessoal Por isso Estamos elaborando Aqui O nosso O futuro A futura Prótese A futura Prótese Da nossa Garota Olha aí Galera Olha lá Quem tá lá Pessoal Nossa Verruguenta Ex-verruguenta Tá junto Aqui com a nossa Toquinho Olha lá Pessoal Vamos fazer o que? Vamos passar Uma faixa Depois nós vamos usar A faixa Autocolante Pessoal Olha que bacana Essa faixa Aqui Ela é autocolante Nós colocamos A faixa branca E depois colocamos Essa faixa aqui Por cima No lugar Do esparadrapo Ali Digamos Olha aí Pessoal O Naldo Em ação Naldo Pra quem não conhece É o irmão Do Rogério Tá junto Nessa missão Aí Com a gente Pessoal Deixa nos comentários A região Que vocês Estão assistindo A gente Que mais gosta De saber Até onde Nosso vídeo Chega Olha lá Pessoal Ela é uma Fita Autocolante Então ela Cola Nela Mesmo Calminha Nenê Fazer o corte Deixar o ventinho Olha aí Como é que o toquinho Ficou Bem cuidadinho Solta Solta A monstra Agora Rogério Galera Pensam Na bicha Tá ficando Forte Forte Tá sendo Bem tratada Na ração Zinha Aqui Tá crescendo Tá bem pouco Devido A falta de chuva Aqui em quase dois meses No shopping Tá crítico Pra trabalhar Vai tratar O mesmo Ocho Estamos pegando Um capimzinho Junto com ração Uhul Olha lá Pessoal Nossa garota Já foi pra lá Deixa eu dar um close Aqui na Na ex-verruguenta Pra vocês Só comendo O capimzinho Aqui galera Que coisa boa Olha como é que tá Mais gordinha O pelo dela Tá bonito Tá mais gordinha Já cicatrizou As verrugas Dela ali Eu fiz um vídeo Já mostrando Ela pra vocês Mas já aproveitar Né galera Que ela tá No mesmo lugar Que a toquinho Vamos mostrar ela Aqui pra vocês Né E olha aí A montanha lá A da inflamação Aqui que criou Que eu passei Pra vocês Vai lá Vai lá nega Vai lá Começa O seu A sua comidinha Olha aqui pessoal Chega Tá Cheiroso Olha Capimzinho Com uma caninha Pra ela As PRS Tá crescendo ali Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Pra vocês Falando sobre o capim Como nós colocamos Cimento dele Quanto mais gastou Pra ter esse tanto aí Até agora Já plantamos mais Eu vou fazer vídeo Eu tô passando também Algumas informações Lá no canal Do Rogério Boiadeiro Quem não é inscrito Se inscreve lá Pessoal Que nós vamos Tentar passar Muita coisa Pra vocês Lá no Rogério Boiadeiro Olha lá pessoal Tamo lá Guardando Nossos equipamentos Esse foi o vídeo De hoje Vamos fazer Uma sequência De vídeos aí No caso Dar toquinho Pra vocês E vamos tentar Fazer uma prótese Pra ela Pra ajudar Ela a andar Aqui E ela parar De se machucar Tanto Que nem ela Fica se machucando Né pessoal Isso aí galera Se inscreva No canal Compartilhe Nosso vídeo Ajuda a gente No canal aí Que é a forma De vocês Ajudar a gente É se inscrevendo É compartilhando É deixando aquele like Seguindo a gente No Instagram Vamos tá passando Bastante coisa aí Pra vocês Tá todo mundo com Deus Até a próxima Deus quiser Tchau Tchau